E aí, irmão, como é que você tá? Ah, muito feliz, irmão. Tá tudo bem? Tá, graças a Deus, tá tudo bem. Eu tava dividindo aqui com o Muzi. O Muzi hoje, pela tarde, ele teve a oportunidade de fazer uma live. Foi no Instagram, irmão? Foi no Instagram. No Instagram com o Phil Heath, o 7xMr.Olympia. Open Phil Heath. Ele é um cara, vamos dizer assim, muito polêmico, né? Porque tem muitas histórias dele ali que ele é um pouco, às vezes, carrancudo, às vezes, um pouco mala, tudo tal. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. Ele entrou pra história como um dos maiores atletas de fisiculturismo de toda a história. Sete vezes campeão do Mr. Olimpia. O cara que construiu um legado incrível, um dos físicos mais perfeitos aí da Open, super pesado. E como é que foi bater um papo com ele? Foi a primeira vez? Você já conhecia ele pessoalmente? Você conhecia? Eu conheci o Phil desde 2016, quando a gente fez um Arnold Classics juntos. E foi a primeira impressão que eu tinha do Phil, né? Porque, cara, eu sei muito bem o meu lugar, né? Por isso que, às vezes, eu não aceito determinadas coisas, porque eu sei o meu lugar. Então, eu não aceito gente me desvalorizando. E também não dou ouvido pra gente me endeusando, nenhuma das duas coisas. Agora, eu não espero de pessoas muito conhecidas e reconhecidas nenhum tipo de deferência, vamos dizer assim, tá? Claro, tem pessoas que são mal educadas, tem pessoas que são bem educadas. Mas eu... e tem pessoas que são bem educadas, mas que, né, é o que eu te falei, eu não fico esperando deferência. Eu vivo minha vida ali. A gente tinha um jantar com um patrocinador que era meu, dele e do Eduardo Correio. E já nessa época, já rolava essa história do Phil ser um cara mais sesudo, que não é tão sociável, não é tão amigável, não é aquela característica dos caras tão simpáticos. Tipo o Flex, por exemplo, o Flex Lewis é muito simpático. Ah, o Flex Lewis não. Jay Cantor é muito simpático. Cara, o Flex, eu achei o cara mais simpático que tem. Sabe que na competição que o Edu pegou segundo... 2014? A gente tava esperando ele, tava esperando ele embaixo do palco, né? E o Flex, ele chegou, cumprimentou todos nós que tínhamos esperando o Edu. Torcedores do Edu? Torcedores do Edu, apertando a mão, olhando nos olhos, virou pro Edu e falou assim, essa sua família, muito legal. Caramba. Ele deu um abraço no Edu, cumprimentou todo mundo e ainda perguntou se a gente era família dele. Cara, ali o cara me ganhou. Foi esse cara foda. Entendendo que há alguns minutos atrás vocês estavam gritando pelo principal oponente dele. Exatamente. Não, o cara é foda. Não, o Flex é foda. E não, é uma característica do fio. Só que aí é o que a gente fala, né? Ética é o que você faz na frente das pessoas, moral é o que você faz quando ninguém tá vendo. Tava a mesa posta e eu, como sempre, eu tô atrasado porque eu tô fazendo três coisas no tempo de uma. Sempre. Peguei. Pronto, já perdi. Roberta. E fomos jantar. E aonde que o cara, ele me chamou a atenção? Como eu te falei, eu não espero deferência e nem educação. Então, numa condição dessa que eu já passei com outras pessoas, principalmente pessoas conhecidas. Cara, as pessoas não olham na nossa cara. E principalmente não olham pra cara da nossa esposa. É tipo, ah, você tá aí, beleza. E quem é você que tá do lado? O fio levantou, ele parou de falar, ele virou pro patrocinador e falou assim, me... Excuse me for a second. Me desculpe por um segundo. Se levantou, olhou pra minha esposa, estendeu a mão. Oi, meu nome é Felipe, muito prazer em conhecê-la. Virou pra mim, oi, Felipe, muito prazer em conhecê-la. Ou seja, ele foi educado. O quê? Ele parou o que ele tava fazendo pra entrar pra Roberta. Eu falei, cara, esse cara é especial. Há uma diferença entre carisma e educação. Carisma é uma característica inerente à pessoa. A pessoa pode ser carismática ou não. Educação é uma obrigação. Exato. E ele é educado. E ele é um cara educado. Ele é muito educado. Só que aí, o que ele falou? A gente tava conversando e desenvolvendo isso, já que a gente tá nessa linha. Eu perguntei pra ele, né? Porque ele passou entre o quarto e o quinto título dele, um período muito difícil. Ele perdeu o pai, ele se separou. E, evidentemente, que ele se fechou dentro dele, né? Já vou te contar o que é a técnica dele de treino, etc. Porque a gente conversou sobre mindset também, né? Mas ele se fechou mais ainda dentro dele. Então, o contato com as pessoas ficou muito difícil. Mas porque ele tava passando uma situação de vida extremamente complicada. E quem que vai ajudar ele? E ele tem essa característica que ele falou na live, que é de... Ele se sente sozinho. E ele precisa estar sozinho. Porque ele fala, se eu tenho que fazer 40 minutos de bike, de aeróbio, eu vou fazer 40 minutos de aeróbio. Se eu tenho que fazer o exercício XYZ, eu vou fazer o exercício XYZ. Só que eu preciso sozinho. Não tem ninguém do meu lado. Não tem ninguém que me ajuda. Eu falei, e o seu treinador? Ele falou, meu treinador, ele me orienta. Mas ele não tá ali pra ficar me empurrando pra fazer as coisas. Bodybuild é sozinho. Porque, na verdade, o que mais funciona no bodybuild é quando você está longe de todo mundo. Quando você acorda pela manhã... Ele falou isso. E aí você olha e fala, tá, faço ou não faço? Ninguém tá vendo. É exatamente isso que ele falou. O Instagram não tá aberto. Meu treinador tá na casa dele dormindo. Será que eu faço? Aí você abre a geladeira. E aí, eu como ou não como? Aquilo e bolo que tá ali. Ninguém tá vendo. Então, o bodybuilding é o esporte mais... Um dos esportes mais individualistas que existem. Exato. Que foi exatamente o que ele falou. E ele entrou ainda mais com os problemas pessoais. Exato. E aí, nessa situação, ele meio que se afastou das pessoas. E ele viveu um período muito difícil. Ganhou. Fez o quarto e o quinto título. Ele sente que foi, de longe, na época mais difícil dele de competição. Mas porque ele tinha situações internas que ele tava resolvendo junto. E que ele viu todo esse buzz que aconteceu. Buzz é o que o pessoal chama quando tem muito comentário na internet. E ele viu muita coisa sobre ele. Sobre situações, sobre comportamentos, sobre dificuldades. E ele começou a raciocinar sobre o que era o feedback das pessoas que seguiam ele. E aí eu achei de uma sensibilidade sem igual. O que ele falou? Ele falou pra mim e falou assim, sabe... Quando uma pessoa te critica na rede social, ela também te critica porque ela gosta de você. Eu falei, mas como isso? Ele falou, bem... A pessoa, ela te faz uma crítica porque ela quer mais de você. Então, entenda. Você, eu vou lá, eu ganho. Porque eu também pedi pra ele comentar aquela frase que ele falou. Don't hate the king. Você lembra que ele falou isso? Acho que em 2017. Uma coisa assim. Porque o pessoal tava muito falando que ele era mascarado, que ele era mala, piriri. Ele falou, cara, para de odiar o rei. Vocês querem que o cara esteja ali? Quando o cara tá ali, vocês querem detonar o cara? E aí ele falou uma coisa que realmente é verdade. Pelo menos, eu já vi, eu percebo que é isso. A pessoa, você entrega pra ela uma coisa. Mas ela quer mais de você. Então, na verdade, ele não é como se a pessoa odiasse porque ela não gosta de você. Mas é que ela sente falta de você não ter entregado mais porque ela sabe que você pode. É a história de, por exemplo, sei lá... Faz sentido isso, sabe por quê? O Maurício sabe, a gente acompanha muito de perto com os nossos atletas. Os atletas, eles são cobrados pelo público, mas a gente percebe que a cobrança... Não é uma cobrança de ódio. É uma cobrança de ídolo. Isso. É cobrando o ídolo do tipo... Fica em cima dele, do tipo... Porque ele acredita no cara. E que as pessoas, às vezes, elas vão... Então, é gostar muito. Faz sentido. E que as pessoas, às vezes, elas vão longe demais. É diferente quando, em vez de cobrar, existe o questionar caráter dessas coisas aí é diferente. Sim. Mas o cobrar muito ou imputar defeitos numa pessoa, às vezes, é tentar ali, de alguma forma, proteger a pessoa do tipo... Ah, pô, o fulano é preguiçoso. Na verdade, não é que ele fala preguiçoso. É que ele acha que o cara pode mais porque ele está torcendo pelo cara. É, que nem o pessoal falava do Flex... Do Flex Wheeler, que ele era preguiçoso. E aí, ele respondeu uma vez. Cara, você acha que eu sou preguiçoso? Olha o que eu treino. Olha o que eu faço de dieta. Olha o que eu faço de aeróbico. Realmente, você vai falar que eu sou preguiçoso. E quando o fulano me abriu a atenção para esse tipo de coisa, eu falei, cara, ele é verdade. E ele falou assim, então, eu tento muito separar o que são os comentários para entender se aquela pessoa, ela não está chateada porque ela acha que eu estou entregando menos do que eu posso entregar para ela. Porque a pessoa, ela tem a gente num nível de consideração muito alto.